Oi gente, estamos passando aqui para pedir que vocês venham dar uma passadinha no nosso canal. Nós somos o canal Armana, nós somos três irmãs, né? Eu sou Paula Silva. E eu sou Carol Santos. E eu sou Bili Silva. É isso, nosso vídeo é falando sobre a nossa rotina, cotidiane, alguns passeios. Bom, nossos dias, receita, o que vocês imaginarem, nós colocamos lá no nosso cantinho, tá bom? Vocês que gostam de um tudo, de passeio no interior, dia no interior, receita simples, pescaria, essas coisas, tudo tem no nosso canal, tá bom? Então, até vídeo de comprinha também tem, tem tudo, tá bom? Passe lá, confia. Receita. É, se você gostar, fique por lá, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus parentes e amigos, tá bom? E a gente gostaria que vocês nos visitassem, porque a gente está aí na meta de bater as nossas 4 mil horas. Com quantas horas a gente está? Né, mas estamos com 1.800, porque tem que chegar em um ano, a gente tem que bater essas 4 mil horas. Aí nós estamos lá com dois anos de canal, mas aí quando os anos vão se passando, as horas vão diminuindo tudo, tipo, vai começando tudo de novo, né? Vai zerando, a gente tem que bater 4 mil horas em um ano. E a gente está aí, já está com 2 anos na luta para tentar monetizar. Às vezes tem dia que a gente não tem o que gravar, aí complica, a gente tem que se virar. Não é fácil, não. Aí por isso nós estamos aqui, o nosso amigo pediu para a gente gravar um vídeo para ele divulgar. Alex Santana, nosso amigo, um super abraço, um super beijo. Quem quiser vai no canalzinho dele também. Ele é muito amigo nosso, está sempre nos apoiando. E ele pediu para a gente gravar um vídeo para divulgar o nosso canal, as manas. Ele está querendo nos dar esse apoio e essa força. Ele está aqui no nosso coração. E é isso, gente. Com todo carinho, vão lá. Se vocês gostarem bem, se não gostarem, pelo menos vocês foram, tá bom? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.